O que é isso? O que é isso? A rase foi na vez Ele tem o Paul Walker rap O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Ele foi muito feliz Ele foi muito feliz E o que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Oh, I got you. You ain't hit the shortcut. Boom. Two seconds. Yeah. Yeah, that caught a smile, boy. You're gonna fly air well. He's calling him a score, kid. He's calling him a score, kid. Obrigado.